Foi apreendido ontem à noite o segundo suspeito envolvido no assassinato de um policial militar na Vila Albertina. O menor confessou o crime, mas disse que não foi uma execução. Foi uma denúncia anônima que levou a polícia militar à apreensão do menor de 16 anos no Jardim Jandaia. Ele estava na casa da avó quando os policiais chegaram. Mostrou alguma reação, tentou fugir? Tentou correr para dentro da casa, mas conseguimos abordá-lo sem reação, não houve confronto nenhum. Conforme as normas da polícia, e de pronto ele já confessou o envolvimento também. Foi conduzido até a DIG. O adolescente é o segundo suspeito na morte do cabo Edson Luiz Marques, assassinado no último dia 17 numa padaria na Vila Albertina. O PM fazia segurança no local quando foi surpreendido e baleado com dois tiros. Conforme as imagens do estabelecimento, ele ainda tentou atirar nos bandidos, mas acabou atingido. O adolescente já tinha duas passagens pela Fundação Casa. Por furto, ele ficou recolhido durante 40 dias e por roubo, um ano e um mês. Ouvido aqui na delegacia, ele confessou a participação no assassinato do policial. Os dois estariam na moto, ele pilotando essa moto, que foi uma tentativa de roubo, segundo a versão dele. E quem efetou os esparos contra o policial foi o outro indivíduo de nome, Patrick. Então eles teriam saído para fazer o roubo, essa versão dele? Foi a versão dele até agora. Não explicou ainda muitos detalhes, está sendo colhida a declaração dele. Três dias depois, Patrick Cardoso dos Santos, 21 anos, apontado como autor do crime, foi morto pela polícia militar que apurava uma denúncia de armas e drogas na Travessa Carvalho, no Ipiranga, onde morava Patrick. Segundo a PM, durante a abordagem, ele apontou um revólver calibre .38 contra os policiais que foram obrigados a atirar. O suspeito, quando o menor, esteve recolhido à Fundação Casa, depois de matar um pastor evangélico, num assalto a uma padaria nos Campos Elíseos. A vítima, que estava próxima ao balcão, teve o celular roubado e, ao tentar reaver o aparelho, foi baleado a queimar roupa por Patrick. Hoje pela manhã, o delegado responsável pela investigação concedeu uma entrevista coletiva e disse que o menor detido confirmou que a morte do cabo não foi uma execução, e sim uma tentativa de assalto à padaria. Viram uma pessoa sentada ali, não imaginavam que fosse um policial. O Patrick desceu da moto, foi a pé e, logo em seguida, ele ouviu disparos de arma de fogo e o Patrick retornou rapidamente para a moto e eles se evadiram dali, não conseguindo praticar o assalto. De acordo com o delegado, após a confissão, o menor poderá ser encaminhado à Fundação Casa. Nós estamos fazendo uma representação para o Poder Judiciário, para que o juiz da infância analise os fatos e determine, se for o caso, a internação provisória desse adolescente. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube.